Nossa, mano, essa casa minha tá parecendo uma peça de Lego, mano. Jesus Cristo. Mas, galera, estamos aí de volta com a nossa querida sériezinha de The Sims 3, né, mano? Em que o meu querido Rip, que tá parecendo um Rockstar, né, mano? Com essa cara aí. Ele, mano, com essa roupa de Aladdin. Mano, tem como trocar de roupa? Acho que tem, não tem? Onde eu troco de roupa? Eu tenho que ter uma cômoda, não é? É, trocar de roupa. É isso mesmo, mano. Eu vou ter que trocar essa roupa. Ai, caralho. Mas, enfim. Deixa eu botar aqui a musiquinha pra nós. Não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Isso. Ótimo. Mas, enfim. O que acontece é o seguinte, galera. A gente tá aqui, então, com o nosso querido Kratos Boss. E que a gente poderia definir ele como um hippie que quer sobreviver das coisas que a natureza dá. Mas, no final das contas, ele tá virando um cientista maluco que tem um porão. Com um laboratório bizarro fazendo poções pra vender pra população de uma cidade que parece uma cidade medieval. Tá ligado? E que, sinceramente, eu não sei qual que vai ser o resultado disso, não, mano. Mas, tamo aí, ó. Nessa cidade. Na verdade, nem era pra eu estar jogando na cidade. A gente botou aqui do nada. E na última live, se você não ouviu, tem lá no canal de lives, inclusive. A gente tava querendo fazer numa cidade lá que eu baixei, só que não tinha ninguém. Porque a cidade vinha vazia. Aí eu falei, ah, mano, vou procurar uma cidade. E eu achei essa daqui que é muito top. Mano, a cidade é bem diferentona, né? Nada melhor pra um cara que quer viver das coisas que eu não tenho a cidade do que morar numa cidade dessa. Essa é a cidade. E eu moro aqui no centro dela, no centro do burgo, aqui entre as muralhas, aqui dentro das muralhas, né? Mas, vamos ver o seguinte, tá? Eu comprei um lote lá da minha casa. Só que eu não tenho dinheiro pra levantar nada lá. Eu tô na penúria, né? Tá meio complicada. E vamos ver, né? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui hoje. A gente vai definir os planos agora, tá? Mas, antes, mano, olha quem deu resub. Olha quem apareceu. Olha quem brotou. O glorioso, o clássico, The Foxy. Mano, quem é das lives antigas, tá? Há muito tempo atrás, sabe quem que é esse cara. Eu não sei se é fake ou não, mas eu não duvido. Não, na verdade ele não é fake, não. É ele mesmo, mano. Quer ver? Não, vamos conferir aqui pra ver se é ele mesmo. Calma aí. Eu sei que é ele, porque ele deu um resub de 12 meses. 12 meses de prime que esse cara acabou de me dar. Puto que pariu, The Foxy. Não tenho humildade. Obrigado, mano, pelo seu prime de 12 meses adiantado aí. Caralho, velho. Ó, não é ele não. É ele mesmo, só. É ele mesmo, porque tem aqui, ó, na comunidade, tá? Tem aqui na comunidade aqui. Na verdade, não aqui, né? Cadê? Aqui, ó. The Fox 2021, tá vendo? Desde, ó, 2017, mano. Que o nome dele tá aqui, tá? E é o mesmo, mano. The Fox 2021. Caralho, mano. Quanto tempo, meu querido. Mano, como é que é tu que não viu o perfil comum do Twitter literalmente comemorando a morte do XAB? XAB é o quê? O primeiro-ministro lá? Caralho, mano. Os caras é brabo mesmo, hein? Ficar comemorando a morte ali. Mas, enfim, tá? O que acontece, meus queridos? Inclusive, deixa eu pegar ali o moletom, meu irmão. Porque o negócio aqui tá frio com... Boa! Você tá maluco? Mano, tá fazendo um friozinho aqui, velho. Que tá cabuloso, hein? Como é que é o negócio? Aquela geladeira tem uma interação com o chat, que é dar pro chat colocar as músicas que vão tocar na live. Tá ligado? Sim, eu tô ligado. Já fiz isso. É o Song Request. Só que eu tive que parar de fazer isso daí, porque o povo tava colocando UDR, chatuba de mesquita, e a porra toda na live, mano. Aí tava complicado. Só o Wanderlei dando ideia errada? Aí não dava, né, mano? Ou era tirar, ou era tomar um ban, né? Mas fazer o quê? Tá virando alquimista? Então pega uma criança e transforma ela em alguma coisa que eu não quero saber o que é, meu amigo. Não, apenas. Mas enfim. Vamos lá, galera. Planos de hoje, tá? Vamos planejar aqui. O que acontece? A gente precisa ir arrumar alguma maneira de ganhar um dinheiro bom. E infelizmente tá foda. Porque, tipo, eu tô com 1189 no bolso. Eu não sei nem se tem conta pra pagar. Puta merda. Eu tenho... Ó, mais de 10% da grana que eu tenho no bolso já vai pagar a conta. Imposto. Vamos lá. Vamos pagar essas contas do caralho. E o pior de tudo é que a minha loja tá na penúria, tá ligado? Porque eu só tenho duas poções pra vender. Eu não tenho nem o que repor, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho como repor alguma poção aqui, alguma coisa. Tá na moda do vendo? Não tenho, mano. Não tenho. Eu só tenho duas coisas pra me reabastecer. E tá foda, mano. Eu vou falar pra vocês. Tá complicado. Vou começar a vender as coisas de casa, tá ligado? Pra pagar as contas e conseguir sobreviver. Mas a gente vai ter que dar um jeito de virar isso hoje. Eu tenho algumas opções, tá? Uma delas seria a gente invernar pra tentar desembolar a poção que nem um louco, tá? E a gente conseguir ver se a gente consegue fazer uma poção decente, uma poção cara, tá? Porque a poção que eu tenho aqui, mano, é a poção de bombinha fedida. É um peito alemão. E a gente também tem aqui uma poção de horror líquido. Que eu sei lá, mano. É assusto dos outros. É coisa absurda. Tipo, é coisa fútil. E não vale nada, tá ligado? Vale, tipo, 100 contos. Só que 100 contos no dia não dá nada, tá ligado? Aliás, abaixar a música? A música tá alta? Caralho. A música tá alta, mano. Ué, mano, cadê, velho? O meu... Porra, mano, o meu string deck não tá funcionando. Mano, tá certo isso? Aí, não, tá certo, é. Tá certo, mano. Tá certo, galera, é isso mesmo. A música tá alta? Não, tá de boa. Tá de boa. Pensei que não tava, não, mas tá de boa. Era o Spotify que tava bugado. Mas, enfim. Então, vamos lá, galera. Ó, opções. Opções, vamos lá. Um. Ficar envernado no porão até a gente fazer uma poção que vale a pena e a gente conseguir vender algumas coisas interessantes. Dois. Ficar explorando o mapa a fim de achar coisas que a gente pode vender, que nem um catador. É possível. Três. Pode pegar essa grana e tentar fazer uma viagem pra conseguir algumas coisas e a gente conseguir vender também, artefato. E quatro. Golpe do baú. É lógico que o povo aí queirou o golpe do baú, né, mano? Mano, vocês é muito desgramados. Ai, ai. Véi, seguinte, mano. Eu até poderia fazer o golpe do baú, tá? Mas, nossa, tá tudo sujo, mano. Puta merda. Vamos ter que limpar isso aqui, mano. Tá, vamos lá limpar. Hoje é o quê? Hoje é sexta-feira. Sextou! No jogo e na vida real. Olha pra você, coisa maravilhosa. Mas, enfim. Eu acho que eu vou fazer poção mesmo, tá? Por que que golpe... Ó, o golpe do baú, galera. Se eu fosse dar um golpe do baú em alguém, ia ser nessa aqui, ó. Tá? Ia ser nessa mulher aqui, mano. Olha isso aqui. Olha essa casa, irmão. Tem uma mulher viúva que mora aqui, tá? Ela mora sozinha. Eu fui lá no feriado que teve. Mano, ela tem dois carros na garagem. Um tá aqui, não. Mas só um carro dela vale, tipo assim... Tudo que eu tenho de patrimônio, eu vou indicar por cinco. Tá ligado? Um carro. Um carro. O lote dela compra a minha vida. Tá ligado? A casa dela, então, nem se fala, né? Então... Meio que... Se eu fizer o golpe do baú aqui, acabou, mano. A live vai acabar hoje, tá? A saga acaba hoje. Então, tipo assim, eu não vou dar o golpe do baú, galera. Vai ser, tipo, jogar no easy mod, tá ligado? É muito fácil, mano. Se tu casar, a metade é nosso. Não, sem essa, mano. Tô casada com ela, né? Com chat não, porra. Que isso? Tá maluco? Enfim. Vou reabastecer aqui as poções, tá? Porque, infelizmente, é a única coisa que eu tenho. E eu vou lá invernar no porão. Pra conseguir produzir mais poção mesmo, tá? Ou... Ó, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos lá. Hoje, a loja ainda tá aberta, ok? Não é feriado aqui no jogo. A loja tá aberta. Como as organizações de trabalho já tá aberta, hein? Eu vou chamar aqui a nossa funcionária. Inclusive, eu tava vendo a galera falando lá na gravação da live pra eu dar um jeito de ficar com a funcionária. Só que, mano, eu não vou fazer isso, véi. Porque se eu for ficar com a funcionária, eu vou ter que, né... Galera, a expectativa de vida é baixa das pessoas que seguem esse estilo de vida do Mortandela, tá? Não rola, entendeu? É complicado. E ela é casada com o cara ali. Nossa senhora, chegou uma fada, mano. Uma fada celebridade aqui na minha porta. Ela é casada com esse cara aqui, ó. Como é que é esse cara? Eu não sei muito da vida dele ainda, véi. Eu tenho que descobrir o que ele faz da vida. Ele tem um chapéu de pára. Será que ele é um fazendeiro, mano? E ela tem um filho também. Ela tem um filho também, tá ligado? Ah, casinha legal, ó. Tem uma hortinha ali, hein? Se pá, ele é fazendeiro mesmo. Se pá. Mas, enfim, eu ainda não sei se aquele cara é periculoso, entendeu? Não sei qual é que é a dele. Vamos conhecer mais a situação ali, né? Vamos ver se é propício. Por enquanto, eu acho melhor a gente ficar no que é garantido, né? E, aliás... Esse povo que tá aqui, eles querem comprar alguma coisa? Porque se for, mano, cadê a mulher que trabalha pra mim? Eu já chamei ela. Deixa eu ver aqui. Você acabou de chamar todos os funcionários. Chamei, chamei, chamei. O foda é que, tipo assim... Será que eu tenho que ficar chamando os funcionários toda vez, mano? Porque é foda, né? Pegar a viúva mesmo. Muito mais grana. Não, a viúva eu vou pegar, mano. É porque, como eu falei, é no easy mode, tá ligado? Se eu for fazer isso, mano. É foda. Eu vou tentar fazer poções mesmo, mano. Mano, quem que tá me chamando aqui? Quem que tá me chamando? Tem a Camila Mancini e essa outra aqui, que é a Fadinha. Vou lá fazer uma apresentação. Eu ia trabalhar. Aí, ó. Isso que é foda, mano. Ter vida social é complicado, galera. Porque você tem que deixar de fazer as coisas, tá ligado? Pra ficar lá conversando com os outros. É foda. Melhorar a habilidade de tecnologia avançada? O que é isso? O que o futuro nos trará? Meu Deus do céu, não. Eu nem tenho mais o portal do futuro. Construção de robôs. Velho, esse cara meu é o hippie mais da exatas que eu já vi na minha vida. Que o cara só quer fazer coisa relacionada a robô ou essas paradas, mano. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou cumprimentar a celebridade. Ela não gostou. Pau no seu rabo, então eu vou embora. Só vou reabastecer as poções aqui. Cara, tem como... Tem como eu comprar a minha própria poção? Tem como. Doideira. Tá, vou é... Fazer poção mesmo. Vamos descobrir poção, mano. Vamos lá pro laboratório. Ô, por favor, senhor, me dá... Ah, o cara aqui, mano. Ih... O marido da mulher veio aqui, véi. Mas cadê a mulher, mano? Ela não veio trabalhar, não? Cadê ela? Cadê você, Carlota? Mas o marido dela tá aqui, hein. Tá, deixa eu ver se eu consigo saber o que ele trabalha, mano. Tem alguém me ligando. Deixa eu atender. Entendi, meu patrão. Entendi o telefone, carai. Ah, não era bosta nenhuma. Era o Mark de 011. Sempre. Ué, velho. O Camilo foi embora? Não, Camilo não. Não, é esse cara aqui, né? Pensei que ele ia deixar o bebê aqui e ir embora, pô. Não, mano. Calma lá, véi. O cara já tá me passando até o fio. Deve me cuidar, pô. Ela é gerente de... Gerente de banda? Ih, essa mulher aí tem uma quedinha, então, por pessoas que tocam, né? Por músicos. Porque eu tava tocando violão aqui e foi lá que eu conheci ela, inclusive, né? Pra você ver, mano. Hum, as coisas tão começando a fazer sentido, hein. Tá. De qualquer forma, eu vou lá descobrir a poção, mano. Foi mal, véi. A mulher não veio trabalhar, carai. Cadê? Ah, ela chegou? Carai, mano. Ela chegou na hora de ir embora, véi. A loja vai fechar às 5 horas da tarde. Ela chegou às 3 horas da tarde. Vou descontar no salário, é óbvio. Descobriram o signo, né? Sai fora. Sai fora. Tá, vamos lá. Vamos descobrir as poções aqui. Tá. Mano, tem alguém me chamando de novo aqui, véi. Eu não vou abrir porta pra ninguém, não, mano. Na moral. Não vou abrir porta pra ninguém. Fica de boa, aí. Cara, eu tô ganhando umas... Eu não sei de onde essa grana tá saindo, galera. De onde essa grana tá saindo, mano? Que grana é essa que eu tô ganhando, véi? Será que eles tão comprando? Que diabo é isso, mano? O orçamento secreto do governo? Sei não, mano. Porque é só na hora que a minha loja abre, tá ligado? Nossa senhora, parabéns, meu querido. Oh, e as luzes, véi? Não acende, não? Não acende, não? Eu não vou abrir pra ninguém lá, véi. Eu não vou abrir pra ninguém. Vou continuar aqui descobrindo as minhas poções aqui. Vamos ver o que tá acontecendo. Eduardo, precisa ir, vai embora. Tchau, querido. Falou. Cadê fazer e vender loló? Que loló, mano? Pelo amor de Deus. Caralho, velho. O cara só sabe se explodir, mano. Quem que tá aqui querendo conversar comigo, véi? Beleza. Meu Deus, é a mulher do exército, mano. Sai daí, filho. É os homens. Puta merda, vaza. Ela vai descobrir tudo. Meu Deus. Mano, é do exército mesmo, véi. E ela tá de boina. Cara, essa mulher aí não tá pura, não, mano. Deixa eu ver aqui nos olhos. Mano. Essa mulher não é humana, não, é? Não me parece, não. É vampira, né? É vampira, mano. É vampira. Não, filho. Não vai lá, não. De boa aqui. Será que tem como eu desenvolver uma poção, mano? Pra vampiros? É, alô. Até apareceu um negocinho aqui em volta, tá vendo? Mas o que será que ela é, mano? Será que, tipo, é... Mano, galera... É o seguinte, eu tô vendo que é insustentável manter o meu negócio na minha casa, tá ligado? Não dá, mano. Eu vou ter que tirar ela daqui. Eu vou ter que tirar o meu negócio daqui, mano. Deixa eu ver com o que ela trabalha, tá ligado? Eu vou dar uma mijada ali. Isso, dá uma bate-obreúsa aí. Eu vou perguntar ela com o que... Pedir pra se transformar. Ela é... De fato. Vampira. Compraram um caixão, meu. O cara já tá querendo entrar na onda também. Aí, ó. O cara descobriu que o Francis ganha a vida na carreira militar. É isso mesmo. Mas não falou o cargo, né? Só falou que ganha na vida... Mano, mas eu tava usando uma boinazinha, mano. Ela tem um cargo importante ali, hein? Deixa eu voltar lá pra descobrir uma poção. Tá. Vampira economiza dinheiro pra comida, né? Verdade, mano. Só sangues, né? Salve, Crata. Você me fez pra achar trovo pra... Um dia depois voltar pra Twitch? Exatamente, mano. Eu gosto de dar trabalho. Vai, tamo de volta agora pra ficar, meu queridão. Seja bem-vindo. Porra, mano. Eu vou ter que dormir, velho. O pior é que a luz não tá acendendo sozinha, mano. Cara, por que que a luz não tá acendendo, velho? Eu não tô entendendo. É isso. Tá, por favor. Ó, ele passou de nível, hein? Mano, meu cara acabou de virar a noite tentando descobrir uma poção e não conseguiu. Parabéns. Prepararam uma poção de fluxo urinário? Não. Descobriram uma estrela? Hum. Interessante. Interessante. Tá, pelo menos eu consegui upar minha lógica pro nível 5, hein? Culpa da Eletrobras, né, mano? É corte de energia, sabia, mano. Aí, ó. O dinheiro que tava entrando, ele não entra mais depois que a loja vende, tá vendo? Por que não liga a luz no dia? Como assim? Não, você tá falando que a luz não tá ligando porque tá de dia? Não, né, não. Pô, tô no porão também, né, véi? Ô, senhor, seguinte. Ele vai desmaiar, mano. Ele vai desmaiar. Puta merda, meu querido. Você trabalha demais, cara. Que penúria, mano. Seu pai conseguiu comprar caneca ontem? Conseguiu, mano, você acredita? Mas eu vou fazer um rank pra dormir. Cara, o pior que eu vou dormir. Eu vou acordar, tipo, meia-noite do sábado, tá ligado? Amanhã eu vou sair da casa, mano. Amanhã eu vou... Ué, meu... A loja abriu hoje? Oxi! Nossa senhora. Olha isso aqui, mano. Jesus Cristo. O cara fez um carvão, mano. Que chama de panqueca. Ah, coma essa bosta aí agora, mano. Seu filho. Seu filho. Apetitoso, né? Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mano. Para de ficar tocando a porra da campainha, velho. Vou ter que fechar essa porra dessa loja, mano. Meu Deus! Tá, vou lá dormir. Falou, mano. Você cuida aí pra nós da loja, eu vou dormir. Cara, não dá pra fazer uma loja na casa. Não dá, velho. Os caras tão... Olha isso aqui, que bagunça. Eu vou tirar essa loja daqui, mano. Não dá, velho. Não dá. Eu vou botar ela aqui, ó. No lote do lado que eu comprei. Pelo menos eles vão ficar lá e não vão ficar enchendo meu saco aqui. Eu fico de boa. E outra coisa que eu tenho que fazer também. Eu tenho que dar um jeito de comprar uma cama melhor, velho. Porque ninguém merece essa cama aí da década de 20. Essa cama de metal, tudo enferrujado, mano. Você encosta nas barras de ferro aqui, você pega até um tétano. Porque não baixa o modo de vender um homem. Não, velho. Não. Nada disso. Aqui a gente tá vendendo coisas melhores do que isso. Tipo, poções que fazem você peidar. Coisa assim. Como é que é? Pega funcionária. Já que a loja tá quase falindo, ao menos você beneficia de algo. Carai, velho. Cês são assim também na vida real, galera? Que que é isso, mano? Organizações da Bajara foi temporariamente fechado por falta de fundos. Organizações da Bajara tem apenas menos 15 simoleões na conta comercial. Deposite fundos para colocar o saldo de volta acima de zero. É. Então. Fala aí, cê logo ali, né, mano? Acho que eu não vou ter mais problemas do povo vir na minha casa enchendo meu saco, né? Acho que agora a gente tá safe. O presidente da caixa vinha aqui, meu Deus. Tá aparecendo, né? Como é que é? Pra parar de se preocupar com sono e depois dar uma olhada e comprar uma estação de alquimia. Dá mais grana que é poção. E tu pode no nível 1 já aprender nela a fazer um elixir que você não precisa dormir. Aprender energia e faz ela não cair por um tempo. Pô, mano, mas alquimia eu não preciso de ir lá no mundo da fantasia, não, mano? Eu tenho que ir lá, não? Porque que eu me lembre? Cê tem que pegar ingrediente, não é? Por isso que eu acabei indo pra poção, mano. Porque a poção, tipo, é easy de fazer. Cara, as luzes não tão acendendo, velho! Que porra é essa? Oxi! Ah, vou acender tudo, foda-se. Pronto. Cara, ficar tendo que acender as luzes manualmente não vai dar bom, não, velho. Pagou a conta? Paguei, a luz tá ligando, né? Provavelmente não é isso, não, velho. Tá, vamos lá, mano. Vamos voltar a fazer poção. Aliás, não, depende. Eu descobri alguma poção que vale a pena? No, poção radical, galera. Que nem o cereal, mano. Ah, não, é um reparo radical. Hum... Tá, eu não sei. Eu posso sair hoje pra tentar procurar algumas coisas, tá ligado? Mas o quê? Adoção de animais da vizinhança. Ó, interessante, hein? Eu posso ir na academia também, velho. Posso ir na praia pra aproveitar o domingão. Acho que eu vou sair mesmo, velho. Não, mentira. Vamos sair mais tarde, né, mano? Agora é 6 horas da manhã, meu querido. Do domingo. Ninguém merece. Por enquanto, eu ainda vou tentar descobrir mais poções aqui. E as organizações que abajaram agora vão ficar fechadas, né? Então tá de boa. Tem como eu tô indo mais exóticos? Mano, se eu não me engano, o cavalo tem como. Mano, tem uma expansão no 3 Sims 3 só pra cavalo, velho. Não sei como é que é no 4, mas no 3 tem uma expansão só pra cavalo, mano. Cara, pior que um cavalo aqui não seria a maior ideia não, viu? Opa! Descobrimos uma parada, hein? Fluxo urinário. Tá, vamos fazer mais. Mano, eu vou fazer uma farmácia daqui a pouco, é? Com essas poções, mano. Pegar a mina do exército e foda-se. Mano, vocês são muito doidos. Cara, na verdade, a mina do exército talvez seja uma boa oportunidade da gente conseguir influência dentro do Estado. Mas eu queria descobrir quem que é o prefeito só. Acho que eu vou tentar fazer isso hoje. Ah, mano, tá meio tarde. Vamos sair. Eu vou tentar descobrir o prefeito, mano. Onde será que mora o prefeito? Com certeza, ele vai trabalhar na prefeitura, mas hoje é domingo. Ele não vai nem passar perto da prefeitura que é esse castelo aí, né? Obviamente. Então, eu vou dar um rolezinho na academia mesmo, só. Depois a gente passa lá na... Na verdade, eu posso ir pra praia e depois pra academia, né? Tá, vamos lá no refúgio do banho de sol. Caralho, 70 mil. Dá pra comprar a praia, mano. What the fuck? Ó, tem um musoléu do descanso. Interessante isso aí, hein? Vamos lá nesse musoléu do descanso aí. Um cemitério. Poderia dar de errado aí no cemitério. Você mora no burgo, seu burguês. É, mano. Infelizmente, não tem como falar o contrário, não. O prefeito tem esposa. Caralho, galera. Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão aprendendo muito com o Mortandela. Conseguir o emprego de... Conseguir o emprego de meio período. Cara, explorar catatum. Mano, como é que é o emprego de meio período, musoléu, velho? Liquidação do estabelecimento de mercearia Graciela. 35% de desconto por dois dias. Cara, se eu botar pra explorar... Dá pra achar uns negócios interessantes, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos explorar. Ih, começou até a chover, caralho. Como é que é? Beleza. Parabéns, mano. O que que você arrumou, velho? Mas o importante é o quê? O óculos, meu amigão. Tá brilhando. Zero bala. O importante é que o óculos tá inteiro. Ele nunca vai esquecer dos horrores que encontrou Em cada curva. Kratos viu e sentiu coisas terríveis e horríveis. Sims não deveriam ouvir sons como os que ecoavam Nas profundezas das catatumbas. E pode levar algum tempo até que Kratos fique à vontade Para falar de aventura. Que isso, mano. Foi traumatizante. E ele tá indo lá mexer com um gato, velho. Igual era o gato, né? Oi, gatinho. É um gatinho de rua, mano. É um gatinho de rua, mano. Vou deixar de cheirar a minha mão. E eu vou perseguir ele. Mano, meu cara ficou aterrorizado mesmo, velho. Ele tá traumatizado. Cheira a minha mão. Cheira a minha mão. Caralho, mano. O gato adora... Mano, pior que isso é realmente verdade, mano. O gato... Gato... Ih, olha lá, velho. Ele tropeçou, mano. Nossa, mano. Esse gato é muito fofinho, cara. Vou pegar ele pra mim, mano. Ele é meu. Oxi. Que isso, mano? Que isso, mano. Oxi. Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato, mano? Véio, cadê o gato? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, mano. É mó bonitinho esse gato, velho. Que malia. Mano, pior que tá, tipo, na chuva, né? Acaba de pegar kit gato. Ele nunca vai se esquecer de como foi bom aninhar o kit gato. Olha o nome do gato, velho. Kit gato. Vou dar um petisco pra ele. Ah, mas tem que deixar ele no chão, mano. Ah, muito bonitinho, cara. Cara, eu vou pegar esse gato pra mim, mano. Amor, eu vou levar ele embora, só. Já era, galera. Esse gato até é meu. Foda-se. Foda-se o prefeito, mano. Não quero mais descobrir quem é o prefeito. Eu quero o gato. Mano, ele tava abandonado no cemitério. Não tem dono. Não! Pegue o gato, cara. Nossa, não tem como adotar o gato, não, mano. Ah, velho. Só tem como fazer ele cheirar minha mão, mano. Porra, o bicho só cheira minha mão. Não tem como, não, galera. Infelizmente, mano. Pô, eu tô vendo um negócio aqui. O que é isso aqui? A semente, velho. Com o cheat dá pra pegar o gato? Ah, não. Mas aí... Aí fudeu. Se a gente for abrir as possibilidades dos cheats, meu irmão. As possibilidades são infinitas. Deixa eu ver aqui. Cara, pegar essas sementinhas aí, talvez, dá uma grana só. Semente muito especial. Caralho, 58? E o outro custa 17? 17,58? Ah, ganhei meu dia, galera. Ganhei meu dia, mano. Já ganhei meu dia, tá ligado? Porra. Ó, 58. Mano, já ganhei mais do que a minha loja, tá ligado? Minha loja só dá prejuízo. Vou começar a caçar semente no meio do mato. Na moral mesmo, vou vender isso aqui. Pior que eu tenho umas poções aqui que dá pra botar pra vender, hein. Foda que não dá pra vender na venda rápida, tá vendo? Poção não dá pra vender aqui, ó. Só dá pra vender na loja, mano. O jogo complica a parada. Ó, tem como eu tomar um boi na poça aqui? Tem como eu espirrar água, vai lá. O cara tá... Ih, meu cara tá pegando free, hein, mano. 75 conto. Meu irmão, você não consegue vir aqui, não? Vai lá, mano. Oxi. Sério mesmo, mano? Eu amo ter Sims, cara. Mano, olha... Não, olha isso. O cara tá na frente da poça. Tá, tipo, é só... É só fazer a merda do negócio. Ah, isso. Fupa é pega, mano, o cara. Totalmente sequelado das ideias, tá ligado? Já perdeu a sanidade, já. Meu Jesus. Ai, ai, mano. Vou fazer o seguinte. Não sei se eu vou comer alguma coisa, mas... Eu vou tentar comer em algum outro lugar. Vamos comer fora hoje, mano. Ó, tem um restaurante aqui, hein. Ah, é onde tá tendo promoção. Nu, tá tendo desconto, galera. 75% fio. É lógico que eu vou lá. Só 18... Nossa senhora. 18 conto, mano. Inflação, né, véi? E olha que tá com desconto, hein. Comer na casa da viúva? Não, não, não. Não vou lá, não, mano. Senão ela vai pensar que eu tô ficando muito afim dela. Aí, fodeu. Meu cara tá batendo os dentes, mano. Ele tá todo... Mano, ele vai adoecer. Certeza, véi. Ficou o dia inteiro pegando chuva. Ele vai adoecer, véi. Certeza, mano. E esse aqui? Nu. 160 mil aqui na casa. Mas aqui tem muito táxi, né? Deus abençoe. Se eu fosse, tu ficava investindo na farmácia. Mano, mas eu vou fazer. O problema é que, tipo assim, eu tenho que tirar a farmácia da minha casa, véi. Não dá pra ficar tancando a loja na minha casa, não, véi. Eu não consigo nem focar em tentar descobrir poção nova, mano. Porque, tipo, não para de chegar a gente. O cara se viu um servo pela primeira vez. Testemunhar a presença majestosa e a postura de uma sentinela diretamente é uma experiência surpreendente de que ele jamais se esquecerá. Meu Deus. Meu Deus. O cara realmente ficou abalado ao ver um servo. Assistir a um servo. E eles estão querendo que eu me aqueça também, né? Tudo bem, mano. Acho que aquecer pode ser uma boa. Acho que é saudável, né? Deixa eu ver pra onde a gente poderia ir. Na academia eu me aqueço rapidinho, mano. Olha lá que eu vou, véi. Oxe, que é isso aqui, meu patrão? Caralho, é um mímico. Fupa é pega nas ideias também, viu? Só tem maluco na cidade, galera. Eu acho que eu sou o mais normal, mano. Ó, me aqueci, mano. Dentro do táxi. Tá, cheguei na academia. Vamos lá. Caralho, mano. A manhã trouxe um bebê pra academia. Jesus. Foda que eu tô meio que sem energia, né, mano? Hum, o que é isso aqui? Dançar? Não, quero puxar ferro aqui, ó. Puxar ferro. Bora. Bora, moleque! Bota o foninho de ouvido. Aumenta o volume. E bora. O cara não conseguiu levantar uma repetição, fi. Não conseguiu fazer uma repetição. Ah, agora é vai, hein? Agora é que consegue. Olha a cara do cidadão, velho. Meu amigo. Olha isso. Ah, pelo menos eu tô conseguindo aí aprimorar. Ó, ó, ó. Agora ele tá quase indo, hein? Mano, ele tá quase se cagando, velho. Full franguinho, mano. Tá bom, tá bom, galera. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Caralho, mas só chove, mano. O que que é isso? Eu tô morando no pântano? Jesus. Tá, tem banheiro na academia, mano? Que eu tô fedendo, velho. Tem, tem sim. Vou tomar um banheiro ali. Bom que eu não sujo a minha... O meu banheiro. Ué, esse aqui é o das mulheres? Pô, foi mal. Vai no outro lá, mano. Aí, ó. Poxa, tem alguém me ligando, hein? Reduz o peso, porra. Mano, tem como reduzir o peso? Mano. Infelizmente, não, mano. Ele é o cavalo mesmo. Não tem como eu interferir nas coisas, tá ligado? Ah, a Carlota que tá me ligando, mano. Carlota quer conversar. Cara, minha barrinha de social tá na metade. Vamos conversar, ela troca a ideia. O cara vai lá pro banheiro da academia pra ficar conversando no celular. É mole, né? Meu Jesus. Mas tá bom. Vamos embora, mano. Vamos pra casa. Foi um domingo. Foi um bom domingo. Foi um bom domingo. Isso acontece muito. Não. Acontece do povo levar o celular pra dentro da academia, né? Aí fica lá, mano. 50 horas num aparelho, tá ligado? Não faz porra nenhuma. Só mexer no celular. Vai postar lá. Se não tirar foto, não cresce. Tá pago. Minha beluga. Nossa, mano. Olha o tanto de lixo. Eu tenho que ligar pra eles parar de trazer... Jornal, véi. Estão trazendo muito jornal. Nossa senhora. Olha o tanto de jornal, mano. Jesus. Ué, cadê o cara, mano? Oxi. Nu. Ele levou no lixo lá embaixo. Cara, ele tá fazendo o caminho mais difícil. Que é levar no lixo do porão. Ao invés do cara simplesmente jogar no lixo aqui fora. Meu Deus. Opa. Bem, Ruben. Muito obrigado pelo Prime. Meu querido. Inclusive, galera. A gente tá com dos 393 subs, mano. Falta 7 pra 400. Por algum motivo, o stream... Aí, ó. Agora saiu. Muito obrigado, velho. É... Às vezes o stream aí, mas ele dá uma bugada. Dá uma atrasada. Cara, eu acho que tem como eu pegar esse aqui e tacar no lixo, tem não? Não. Não desse jeito. Deixa eu ver aqui. Tá. Muito. Eu vou spoitar o jogo. É lógico que eu vou. O cara tá quase desmaiando. Tem que fazer isso aqui com a mão mesmo. Easy. Tá. Vamos dormir, mano. Velho. Galera, eu vou ver... Mano. Quanto de... Ó. Cama de casal caudas. Deixa eu ver o tanto de energia que essa cama recupera. Porque isso aqui tá penura demais, velho. Custa 450... Mano, vamos lá, ó. Caindo agora de leve e devagar em um amplo sono. Aí temos a cama de casal caudas. Que significa caindo agora de leve e devagar em um amplo sono. Meu Deus do céu. Claro que isso custou ao fabricante de camas. Fanático por siglas. Percebe-se? Centenas de horas de consultoria para chegar a este nome. Mas ele acha que valeu a pena. Se ele acha, né? Tá ótimo. Cara, mas ele tem que recuperar 4 de energia, mano. É horrível, cara. Horrível. Tipo, a cama mais barata de solteiro... Mentira, a mais barata de solteiro é bem da penúria também. Nossa senhora. Cama não a mola. Isso aqui é cama de quartel, mano, ó. Embora muita gente goste de dormir ao som das ondas, algumas pessoas preferem o rangido das molas. Mano, as descrições dos objetos desenhos é muito bom, né? E para agradar ainda mais, a cama mola não a mola já vem enferrujada. Oh, essa é a brava, ó. Essa é a melhor. Ó, o saco de dormir. O saco de dormir serve de cama em situações onde não há camas disponíveis ou desejadas. É quente e massinho, além de sedoso. O zíper é feito de simunium, de alta qualidade, e tem garantia de nunca prender ou quebrar. Seja usado para uma festa do pijama ou colocado ao ar livre para uma noite sobre as estrelas, o saco de dormir é a escolha número 2 de Sims de todo mundo. Qual é a escolha número 1? Um colchão de plumas. É claro. Tá, vamos ver se eu consigo comprar uma cama melhor, mano. Na moral, mano. Vamos ver. As melhores camas de solteiro custa quanto, mano? Cama, altar. Refúgio vampírico. Jesus. Estação não orgânica de carregamento Nexus 9. É, eu posso fingir que sou um robô, né? Cama de solteiro sofisticada. Ah, essa é a brava, ó. Essa é boa. Deixa eu ver a belicha aqui. Deixa eu ver. Tem essa cama soberana. Não, não é tão boa, não. Cama Wissenkuta. O que é isso, mano? Uma cama de solteiro se vocês querem dormir com o estilo, né? Acho que tem melhores, hein, mano? A melhor cama custo-benefício é uma vermelha lá em cima. Qual? Essa? Ou essa? Meu Deus. É tipo uma beliche que não é beliche, né, mano? Ô, louco! Cezinha e João. Muito obrigado pelos primzão. Tamo, João. A primeira que eu cliquei... Essa aqui? Não, não é essa, não. Essa mesmo? Olha, é boa mesmo, véi! Energia 7. Cama de sonhos de suíte. É boa mesmo. É boa mesmo. Só que eu tô querendo pegar essa aqui, ó. Que é 8. Tipo, é mais caro, mas, mano... Se você não consegue, pelo menos, providenciar um conforto pra dormir no final do dia sofrido e perrengado, mano... Porra, véi. Failou na vida, né? É tipo você não ter dinheiro pra comprar um papel higiênico confortável pro seu autógrafo, mano... É o básico do sucesso da vida, tá ligado? É o parâmetro que você tem que ter, mano... Uma cama legal. É o que eu tenho que ter, pelo menos, né? Nessa vida sofrida. Eu vou comprar ela mesmo, só. Pra ela deixar aqui no cantinho, ó. Eu vou vender essa aqui, mano. Infelizmente, não tô ficando ninguém. Não pega nem gripe. A vermelha recupera 7. Essa aqui recupera 8, mano. Tá, tá de boa. Já sei que eu não vou ficar com ninguém aqui na minha casa mesmo. Pra que cama de casal. Pronto. Com alquimia, tu não precisa dormir. Ah, mano, os caras tão querendo que eu não durma nunca, mano. É nunca mais eu vou dormir. Eu tô ligado, mano. Depois eu vou começar a fazer alquimia, mas eu ainda quero focar nas poções, tá? Eu quero fazer o negócio das poções dar certo. Porque, tipo, eu ainda não cheguei nesse nível. Tá ligado? A última live foi eu tentando... Pra mim, chegar nessa cidade e conseguir o que eu tenho aqui já foi sofrido, tá ligado? A vida desse cara não tá fácil. Então, tipo, eu vou tentar fazer o plano 1 dar certo. Se não der certo, aí a gente pula pro plano 2. Mas se der certo, a gente vai pro plano 2 de todo jeito, tá ligado? Aquela poção, mano. Eu vou fazer a poção azulzinha. A poção azulzinha vai ser sucesso, tá ligado? Poção azulzinha vai ser sucesso, mano. A azulzinha vai vender bem. Cês tão ligado? Ah, ó. Tem um aqui, hein? Reparo radical. Faz sentido. Cadê? Vamos comer um café da manhã. Vamos comer o alfos, que é de graça. Infelizmente eu tô tendo que economizar no dinheiro aqui. Rastelaram uma pilha de folhas. Meu Deus, que desejo bom. Tamo no outono, né? Ixi, o frio. Agora vai começar a pegar pesado. Se é a carreira de design e arquitetura. Mano, esse cara não sabe o que ele quer da vida. Ao mesmo tempo que ele quer fazer robô. Ele quer descobrir tecnologias do futuro. Quer iniciar uma carreira comercial. E ao mesmo tempo iniciar uma carreira de arquitetura. Mano, o que esse cara quer da vida? Ele não quer nada, tá ligado? Ele quer tudo, mas não quer nada. Os desejos dele tão um negócio assim. Que não dá pra entender, mano. Que geralmente quando você pega um emprego normal, né? Os desejos são muito específicos, né? Da área que você tem ali e tal. Mas esse cara aqui, meu irmão. Ele não sabe o que ele quer na vida mesmo. Tá igual eu. Eu entendo ele também. Eu entendo ele também. Devo dizer. A poção de reparo radical vai reparar. A casa enche de propaganda comunista. O Atahel. Oh, verdade. Depois a gente pode mudar de cidade, hein? Só dizendo. Mas por enquanto eu ainda vou ficar aqui, velho. Eu não quero sair daqui, não. Aqui é um lugar que eu não descobri nada ainda, né? Mas é possível, tá? A gente não precisa ficar na cidade o tempo inteiro, não. Nossa, eu tomei banho pra depois limpar a privada, velho. Gênio. Tá bom. Pronto. Tá, vamos lá. Investe logo na loja. Com que dinheiro, mano? Que dinheiro, velho. Com que dinheiro, meu patrão? De onde? Eu vou pegar um empréstimo com a giota, velho. Alguém conhece uma giota aí, mano? Pra me emprestar dinheiro? A juros baixos? Mano, eu tenho como fazer isso, não tenho?